Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Clinicando Estamos aqui fazendo mais um vídeo sobre as manobras de semiotécnica que pertence à série Manobras de semiotécnica do canal Hoje nós vamos falar sobre uma manobra de semiotécnica chamada Percussão O que vem a ser percussão? Percussão é isso mesmo que você entendeu Percutir, bater. O que é um instrumento de percussão? Instrumento de bater Para que serve essa manobra de semiotécnica? Para você obter informações de um órgão, de alguma região que você consegue diferenciar alguma coisa quanto ao seu conteúdo através da percussão Como assim? Por exemplo, você tem o pneumologista quando vai examinar o pulmão de uma pessoa Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas ele coloca a mão ali nas costas e faz assim com o dedo E isso emite um ruído quando está ainda mais na caixa torácica, né? Ouviu? Quando ele faz isso nas costas, faz um barulho E esse barulho de retorno, ele consegue verificar se aquele pulmão está congestionado ou não E a gente tem percussão também para fazer na boca A gente pode fazer, na verdade, com algum objeto que facilita ainda mais a nossa percussão A gente pode usar um cabo de um espelhinho clínico E você dá pequenas pancadinhas num dente, por exemplo Por quê? Para verificar se aquele dente está íngido, está íntegro ou se ele está oco Porque a gente sabe que fazer percussão em algum objeto oco Ele tem um som diferente do que fazer um objeto maciço O dente não é maciço, mas ele também não é oco Agora, se um dente é acometido por carie, ainda mais aquelas caries que a gente não enxerga facilmente Quando você bate, o barulho sai oco E isso já é um sinal de que o dente está cariado de uma forma bem avantajada da sua porção interna A percussão pode ser feita com cabo de espelho também, não só para ouvir se é oco ou não Ela pode ser feita para ver se o paciente tem dor ou não Tem uma sensibilidade ou não Por exemplo, eu posso bater o cabinho do espelho no dente de forma vertical É uma percussão vertical O que isso significa se o paciente tiver dor? Que provavelmente ele tem uma lesão periapical Ele tem uma lesão lá na ponta da raiz Que pode ser uma infecção, pode ser um cisto, alguma coisa que pode estar dando sintoma Então a percussão vertical, o que acontece? Pressiona-se o leve, cada vez que você dá uma batidinha no dente Ele dá um joguinho um pouquinho para baixo Se for no dente superior, ele também vai entrando um pouquinho no alvéolo E comprime algum tipo de lesão que está na ponta da raiz Gerando algum tipo de sintoma Por isso que é importante fazer percussão vertical Para detectar se tem algum tipo de doença periapical Em volta, no final da raiz Por outro lado, você pode fazer uma percussão horizontal Você tem o dente e faz uma percussão horizontal Se o paciente tiver dor na percussão horizontal Sugere que ele tenha algum problema periodontal Que está com problema nas suas fibras Que tem ali, que une a raiz do dente ao periodonto Ou a gengiva, ou o osso alveolar Então se você tiver uma sensibilidade dolorosa Quando faz percussão horizontal Você pensaria em alguma doença periodontal E se tiver nos dois, tanto uma dor na percussão vertical e horizontal Pode ser uma lesão endopério, pode ser um acometimento Que envolve periápice e periodonto do dente Então é para isso que a gente usa esse tipo de percussão Não é para ficar batucando na boca do paciente Claro que isso aí tem um sentido Para a gente ajudar o nosso exame físico É isso aí pessoal Em relação à percussão A gente pode ter a percussão direta Ou percussão indireta Usando algum tipo de material ou instrumental E ela tem essa finalidade de você elucidar aquela alteração Se tem algum tipo de conteúdo Ou se é vazio E se tem dor ou não Quando você faz a percussão Ok? Muito obrigado por participar aqui do nosso vídeo Por favor se inscreva Compartilhe esse vídeo Divulgue nosso canal E acima de tudo se inscreva Para que a gente possa continuar produzindo Para que a gente possa produzir ainda mais conteúdo para vocês Muito obrigado e até a próxima